Música E aí pessoal, isso aqui está sendo hoje, mais um vídeo do canal Paradox, galera, vídeo de hoje, cara, um vídeo meio diferente, beleza? Porque a situação é atípica, eu tive alguns problemas para poder gravar aqui no canal E aí eu precisei baixar a minha Lower Turtle que eu já ensinei a fazer no canal aí E acontece, cara, que eu fui baixar e eu vi que é um procedimento que já está meio desatualizado A última vez que eu falei de utilizar templates e moldes aqui no KineMaster no canal Faz cerca aí de uns 3 anos e é por isso que eu vou atualizar esse tutorial O que você vai precisar basicamente vai ser de uma versão aí do KineMaster Como essa daqui eu acabei de abrir para vocês E esse vídeo ele está sendo editado pelo KineMaster, inclusive Como eu estou meio sem prática, desculpa qualquer coisa Bom, você também vai precisar de algum gerenciador de arquivos Eu recomendo aí Xarchiver ou Xfile, beleza? Não importa E aí na descrição eu vou deixar um arquivinho, cara, que é esse arquivo aqui Eu vou abrir ele utilizando o Xfile, tá? Pode ser o Xarchiver, FX, qualquer gerenciador de arquivo seu E beleza, para aqui que vai servir esse tutorial Eu tenho aqui então, como vocês podem ver, alguns arquivinhos já Vai ser útil esse tutorial para quando você quer mandar um projeto para alguém Ou se por algum motivo, cara, é uma coisa que eu quero fazer muito mais aqui no canal Fiz um projeto e quero deixar aí para vocês poderem editar lá no KineMaster Pode usar essa ferramenta aqui, esse estilo de edição, ok? Então você não vai poder apenas pegar um vídeo pronto e fazer uma edição por cima Vai poder modificar de acordo com as suas necessidades Aí na descrição eu vou deixar esse arquivinho aqui, mano Que é o Materiais Mais Templates Orto do Minimalista E o que você vai fazer para poder utilizar ele é bem simples Antes de mais nada, deixa eu mostrar aqui na minha memória interna Eu tenho essa pastinha área de testes, tá? Mas já a gente vai girar uma outra E eu também tenho essa pastinha aqui que é a do KineMaster Projects, certo? Olha só como ela está agora O que a gente vai fazer é vir aqui Toda vez que eu for deixar um arquivo nesse estilo vai ser muito simples, tá? Você vai achar ele aí, vai baixar Clica e segura Se você estiver nos archivers, já pode clicar em extrair para Ou se estiver aqui no S-File Vem aqui no canto, nos três pontinhos Extrair para também E escolha o endereço Seja como for, você precisa extrair esses arquivos Para a memória raiz interna do seu aparelho, beleza? Então esse caminho aqui, geralmente Se você quiser clicar, é onde fica as suas pastas principais Dá um ok Seja com os archivers ou com o S-File Vou dar um ok aqui Beleza Apareceu que foi salvo Se eu voltar para cá Olha só, essa aqui já é a minha memória interna Eu tenho essa pastinha nova gerada Nessa pastinha eu tenho alguns arquivos E não foi só isso Provavelmente essa pastinha foi adicionada Junto com essa pastinha aqui do KineMaster Já tinha Projects Só que aí ela pegou e colocou mais dois arquivinhos aqui dentro E agora se eu voltar no KineMaster Olha só, o KineMaster iniciou Eu não mexo em mais nada E apareceram ali os dois projetos que eu falei, beleza? Então eu vou clicar aqui em editar Para vocês darem uma olhada em como funciona Essa história dos templates Olha só que eu já tenho algumas coisas aqui E não só isso Eu não tenho apenas as imagens Eu também tenho os efeitos que foram aplicados Porque toda vez que você faz alguma coisa aqui no KineMaster Ele salva aquele arquivinho de Project E você pode pegar e transportar isso para algum outro aparelho Eu queria que essa opção aí fosse mais fácil, né? Que a gente pudesse pegar, exportar e importar de uma maneira Dentro do KineMaster Porém ainda não é possível Quem sabe no futuro eu posso pegar e vir aqui E por exemplo trocar esse meu nome Se eu modificar aquela imagem ali de baixo E depois colocar ela na pastinha certa O que é algo bem legal E se você quiser pegar e exportar os seus próprios projetos Seja uma Intu, Lortur Ou seja algum vídeo que você quer continuar em outro aparelho Ou quer mandar para alguém, cara Para disponibilizar o download É bem simples Basta você pegar e toda a imagem que você for utilizar no seu projeto Deixe em uma pasta de fácil acesso Por exemplo, vai lá na memória interna do seu cartão Cria uma pasta ali para a edição do vídeo 25 de 1 de 2019, cara Coloca todas as imagens, todos os vídeos lá E depois você pega e pode compactar essa pastinha Mandar para a pessoa, fala Viu, coloca essa pastinha em tal lugar, né? Que vai ser onde estava a sua pastinha Na memória interna, dentro de uma outra pasta Seja como for E é importante que você também envie o arquivinho Que vai estar com o nome do seu projeto Então o projeto que você cria lá no KineMaster Ele vai ter um nome No nosso caso aí o Lortur do Minimalista Esse sem título aí, seja como for E o nome que ele tiver Você vai pegar esse arquivinho E vai mandar a pessoa colocar dentro ali Da pasta KineMaster na parede dela Projects E junto com as imagens lá Também a pastinha no lugar correto Então essas imagens que foram utilizadas no meu projeto Elas estão aqui na área de testes E qualquer pessoa que tiver uma pastinha área de testes Colocar essa pastinha lá Tiver essas imagens lá dentro E também vier aqui no KineMaster E colocar esse Project Minimalista aí Vai ter também aquela animação ali Pode pegar e editar como quiser É uma coisa bastante útil E esse arquivinho que eu montei Ele está no esquema, cara Eu só deixei ele mais simples Eu vou até voltar para vocês verem Olha só, eu vou clicar aqui com esse File View Olha só, é uma pastinha, tá? Que tem a pastinha área de testes com as imagens Tem a pastinha KineMaster E como as pastinhas vão se sobrescrever Não vai ter problema nenhum Tende que você não salve um projeto com nome genérico Senão ele pode acabar substituindo o outro Então coloca um nome personalizado aí Para não dar nenhum problema Caso você for passar para algum, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje Foi um tutorial um pouco mais rápido Um pouco diferente Mas se você gostou Se te ajudou Não se esquece de estar deixando o seu like Se você ficou com alguma dúvida Não gostou do vídeo por algum motivo Deixa o deslike Comenta no que a gente pode estar melhorando Galera, muita calma Joga em jogo Falou E até mais E até mais